E aí, Zeferinos! O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, mas eu acho que um vídeo que vocês vão amar assistir porque é um FAQ. Frequently Asked Questions. Que quer dizer as perguntas mais frequentes que a galera... Perguntadas. Perguntadas, que ficam. Por que isso? Por que aquilo? A gente deu uma reunida e resolveu gravar pra vocês. E como tem um monte de gente... Desculpa, porque a gente consegue, né? A gente não consegue. Se não interromper, não é a gente. Então, a gente tá gravando esse vídeo também, porque tem um monte de gente nova chegando aqui. Bem-vindo! Sejam bem-vindos! Eee! Uma salva de palmas! E se você tá chegando aqui nesse vídeo agora, se inscreve no canal, indica pros amigos, sigam a gente em todas as redes sociais, que é Capitão Zeferino. E não esqueçam de dar aquele like maravilhoso, que é importante pra gente. Tá bom? Então agora... Fala da vinheta! Vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu gosto dessa expressão. Vamos começar pelo começo. Por que Capitão Zeferino? Vou deixar essa resposta pra você. Tá. Capitão Zeferino é a rua que eu nasci e fui criado. É uma rua que fica em Caraí, Niterói. E é uma rua bem pequenininha. Lá, quando eu era bem... Eu nem era nascido. Ela era uma travessa. Então, se chamava Travessa Capitão Zeferino. Ela, depois de um tempo, ela foi aberta. E é uma loja que quem é de Niterói sabe... É uma rua. O que eu falei? Uma loja. Uma loja. Tô com loja na cabeça. Ela é uma rua que ela dá pra Gavião Peixoto, e pra Travalho de Macedo. Tem um banco Itaú na esquina. E muita gente que é de Niterói conhece a rua. E aí, por que o nome Capitão Zeferino? Pra um blog, por um nome... Eu já vi gente falando assim... Por que vocês não trocam o nome e tal? O que acontece? Quando a gente tava fotografando o casamento, e a Fran tava fotografando as famílias, bebês e tudo mais, newborns e tal... Chegou um momento que eu queria algo pra me fazer, assim... Sabe aquele projeto que às vezes você tá assim... Quem tem trabalho e tudo, fica entediado? Você fala assim... Eu preciso de um projeto novo pra me alegrar? Pra se parecer, né? Sim, tipo um recreio. Se divertir. E aí, no meio da minha loucura de casamentos pra entregar, álbuns pra aprontar, eu falei assim... Fran, resolvi, tive uma ideia, vou criar um blog. E ela o quê? Eu falei... É, vou criar um blog. Eu falei assim, você é louco. Ela me falou, você é louco. E aí, o que acontece? Mas eu não falei não, não, tá? Eu falei, sim, você é louco. Eu falei, você está louco, mas tudo bem. E aí, eu simplesmente... Contratei uma designer, a Erika, e aí falei assim, olha... Eu já sabia que não ia ter tempo pra me focar totalmente nisso. E ela criou pra mim, fez o layout e tudo. Eu falei, esse blog vai ser assim. Eu vou sair com a câmera na rua, vou fotografar pessoas que eu acho interessante, e vou postar, assim, livre, leve e solto. Seja homem, mulher, negro, preto, branco, gordo. Se me interessasse a figura da pessoa, eu ia tirar foto. E principalmente ela na rua, né? Por isso o Capitão Zeferino veio com tanto combinação. Por quê? Um blog que mostra pessoas nas ruas, eu escolhi o nome de uma rua que me representasse. Que a rua que eu nasci e fui criado. E aí o nome também me encantava, na questão de ser brasileiro, ser diferente, de causar o estranhamento. É, quando o Paulo me perguntou sobre o nome, ele falou assim, eu não quero nada fashion, eu não quero nada inglês, eu não acho isso legal, eu quero uma coisa Brasil, eu sou Brasil e não sei o quê. E aí, assim que eu lancei o blog, que eu escolhi a data do meu aniversário, dia 10 de dezembro, e comecei a mandar pras assessorias de imprensa, eu vi que todo mundo achou o máximo o nome. E aí eu comecei a ver que as pessoas, quando ouviam falar do nome do blog, as pessoas não esqueciam, e geravam essa pergunta, mas por que Capital Zé Felino? Então a pergunta de você que está chegando nesse canal agora, é super normal, a gente entende. Super coerente. Super coerente, e é por isso. É o nome da rua que eu nasci e fui criado. E aí quando o projeto mudou a cara, quando teve aquele levante de a gente se tornar mais interessante do que as fotos das pessoas nas ruas... É porque a gente já fazia, né? A gente, antes de ter o blog, a gente fazia look no elevador, que foi uma moda que teve lá por 2011, 2012, e a gente fazia esse look no elevador. Então teve um dia que o Paulo falou assim, ah, eu vou criar uma aba aqui, vou pedir pra Erika criar uma aba look da Fran, daí eu falei, então você vai ter look da Fran, tem que ter look do Capitão. Mas ele, mas quem é o Capitão? Eu falei, você! Look do Paulo não, look do Capitão. E aí a gente continuou fazendo os nossos looks, e a gente sempre saía pra fotografar pessoas, então ia muito pro Jardim Botânico, Parque Laje, ou eventos em si, né, que a gente tinha, ou mesmo na rua andando assim. E uma coisa que a gente fazia muito era separar várias roupas nossas, montar vários looks, e sair pra fotografar, dando sugestões de looks que a gente achava incrível. E é muito legal isso, porque hoje em dia a gente não faz mais, a gente posta o look quando realmente a gente tá, às vezes no evento e tudo, mas foi uma época gostosa. E aí, pra gente achar um sentido, pra incluir tudo, a gente parou pra pensar e falou assim, cara, faz super sentido esse nome. É a rua que eu nasci, fui criado, e foi o primeiro endereço fixo da Fran em Niterói. Eu morei três meses lá, e eu tive que colocar, né, o endereço, então a minha primeira carta em Niterói foi recebida lá, no Capitão Zeferino. Então, é isso, tá, respondendo a pergunta, por que Capitão Zeferino? E não tem essa história de tipo, ah, o Capitão Zeferino sou eu, que isso é outra dúvida que muita gente tem. Tem gente que fala, ah, eu vou mandar para o Capitão Zeferino, entre aspas, Paulo. Não, o Capitão Zeferino é o nome do blog, o nome da empresa, né, que hoje em dia se tornou uma empresa já. Ele pode ser o capitão do Capitão Zeferino, mas ele não é o Capitão Zeferino, e Zeferino também não é o nosso sobrenome, a gente sabe que tem uma família Zeferino. Outra pergunta que tem por aqui, o sobrenome de vocês é Zeferino? Que máximo, vocês são da família Zeferino, a gente não é da família Zeferino o sobrenome, a gente é da família Zeferino o Capitão Zeferino. Todos vocês que estão assistindo também são da família, mas a gente não é da família Capitão Zeferino, com esse sobrenome não. Por que vocês amam tanto o abacaxi? Outra pergunta que as pessoas falam, tem algum significado, por quê e tal? Olha, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente ama alguma coisa, ou alguma coleção, geralmente se você pergunta para aquela pessoa, não tem muito sentido. A pessoa gosta de, sei lá, quebra-nozes, por que gosta? A pessoa gosta de pinguim, por que gosta? A pessoa gosta de coruja, beijo mamãe OG, por que gosta? E por aí vai, e é assim, eu comprei um abacaxi num brechó, depois eu fui, foi adquirido, quando a gente viu, a gente já tinha muito abacaxi, e era um momento que não era tanta moda o abacaxi, o abacaxi não estava em alta, depois ele está em alta até hoje, e é muito legal, porque a gente acaba achando mais coisas, mas uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo é, não é todo abacaxi que a gente gosta, então não fica achando que é só porque é o formato de abacaxi que a gente vai amar, vai cair no chão, e vai falar, eu preciso. Não, a gente hoje em dia tem uma colaboria. Está mais criterioso, é. E em roupas também, tipo assim, eu acho que a única coisa que a gente não tem é calcinha, sutiã e cueca de abacaxi. Sim, fora isso. Pijama também, não, você tem, eu não tenho. Pijama? Você tem uma, uma, um short de pijama. Ah, é, de abacaxi. De abacaxi, mas é fofo. Tipo uma cueca samba canção, daquelas de ficar em casa. É, são poucos os itens que a gente não tem de abacaxi, porque a gente tem de tudo, prato, talher, jarra. Tudo, decoração, milhões de abacaxis de vários formatos, materiais e texturas. Tatuagem, porque a gente não sabe a gente tem tatuagem de abacaxi. Os dois. E é isso. Então, assim, a gente gostar de abacaxi é uma questão, assim, de amor que a gente não escolhe. Então... E começou com essa história da bandeja, depois o Paulo comprou uma bermuda também, que marcou muito a história da gente gostar de abacaxi. Uma bermuda que não servia nele. Sim. Era menor do que o meu tamanho. É, na época a gente estava mais cheinho, né, e aí acabou que ele falou assim, não, agora eu vou emagrecer pra entrar, vai ser a bermuda. E a bermuda serve até hoje, né, que naquela época era uma época de muito trabalho, de estresse, de pós-momento casamento, que o Paulo engordou horrores por conta disso. Nem parece, nem era tanto assim. Sim. Mas aí é isso. Acho que a pergunta sobre a coleção de abacaxi está respondida. E comenta aqui embaixo se você tem alguma coleção de algum item na sua casa. Porque vai que a gente descobre que tem uma galera do time do pinguim, do time da girafa, do time do elefante. É, e tem muita coisa de fase também, né. Eu tinha uma coisa com cupcake quando eu vim morar no Rio. Tudo meu era cupcake. E era um monte de coisa fofurice, cupcake, não sei o que, não sei o que lá. Então, aí depois a gente... Até tem umas coisas de cozinha hoje, de cupcake, mas a maioria agora é abacaxi, não adianta. Verdade. Vocês trabalham com o quê? Vocês vivem de quê? Muita gente tem essa dúvida. É. Achando que a gente tem outro trabalho, que a gente... Ou que a gente ganhou uma herança. É. Que a gente é milionário. Socialite de Niterói. Fran Sartor. Socialite. Vários dólares na conta. Não precisa trabalhar. Não faz nada. Só fica fazendo stories o dia inteiro. Não é o caso, gente. Vocês já viram que a gente limpa banheiro. Já viram o Socialite limpa no banheiro? Essas coisas? Então... Eu não vejo problema nenhum. Se tiver alguma Socialite que faz isso, parabéns, porque isso não te diminui em nada. É... Então a gente trabalha com o blog. Com o blog. 100% da nossa renda. Sim. Vem do blog. E assim, de profissão... A gente já teve outros trabalhos. É. De profissão. Eu sou ator formado. Sim. Já fui modelo. E sou fotógrafo profissional. E aí você teve um momento de fotógrafo de casamento só focado nisso. Eu já fui secretária de uma empresa. E sou formada em Letras Portuguesas e Inglês, pós-graduada com especialização em ensino de língua inglesa para crianças. Na UERJ. Na UERJ eu nunca atuei na parte de ensino de línguas para crianças, né? Porque já era uma fase que eu já estava envolvida com outros projetos da minha vida. Mas eu já dei aula, né? De inglês. Por muito tempo, em particular, em escola, como o WhatsApp e tudo mais. Fiz toda a graduação bonitinho. Tinha que fazer os estágios em escolas públicas. Eu fiz e tudo mais. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu tinha um projeto de fotografar famílias, gestantes, pets, né? Cachorro, família com cachorro, família com família só humanos e recém-nascidos. Eu comecei com o foco em fotografar recém-nascidos. E gestantes foi vindo depois. Aí Paulo falou, eu não vou mais fotografar, você que vai fazer. E aí ele meio que passou a bola para mim e deu super certo. O nome do projeto era My Baby Chic. e hoje não tem mais o site, mas eu tinha uma clientela incrível. E isso durou até dois anos atrás. Minto, até o ano passado. O ano passado eu fotografei o último evento com uma Baby Chic de uma cliente, que é nossa amiga pessoal. Virou nossa amiga por conta dos casamentos. A gente fotografa o casamento dela e tudo mais. E aí tem uns três anos que eu não fotografo mais nenhum cliente novo que chegue me mandando orçamento. Eu já falo, olha, eu fotografo mais e tal. E só mantive essa cliente, acho que nos últimos dois anos foi a única família que eu fotografei. E foi isso. E aí desde o ano passado a gente não fotografa mais ninguém. Assim, eu não fotografo ninguém, né? É, e a gente vive 100% da renda do blog, porque a gente trabalha todas as plataformas. O Instagram, os Stories, o YouTube, o blog, o Pinterest. E aí a gente cria também muito conteúdo para várias marcas. A gente produz foto e, enfim, várias outras coisas em relação à produção de conteúdo, porque os dois são fotógrafos. Então às vezes a marca acha que é um pacotão produzir, porque a gente tem a faca e o queijo, a gente consegue gravar um vídeo legal, a gente consegue fazer uma foto legal mesmo sem sair de casa. Então sim, a gente trabalha 100% e a gente tem essa vida que a gente agradece todos os dias por conta do Capital Seferido. Então já aproveita e já dá um like nesse vídeo se você ainda não deu, já curte o vídeo, já comenta e já indica para um amigo. Isso aí. A outra pergunta que todo mundo faz é se a gente quer ter filhos. E sim, a gente quer ter filhos, mas a gente fica numa coisa assim, né? De se organizar e tudo mais. A gente coloca... Todo mundo, eu acho, que coloca no patamar, assim, dos passinhos, das escadas da vida, coisas que quer fazer. Ah, eu quero viajar mais, eu quero fazer isso. A gente estava até falando bastante desse assunto, mas aí veio essa pandemia. E aí? Então esse assunto parou porque eu acho que deve ser muito louco num momento muito especial você ter um filho no meio dessa pandemia. A gente sabe que tem um monte de gente grávida, a gente tem amigos grávidos nesse momento. E deve ser muito louco, assim, ao mesmo tempo que tem a história, mas assim, é o hospital, é não sei o quê. Essa aqui é a nossa preocupação, assim, agora, né? Porque a gente não conversou, mas eu tenho certeza que o Paulo pensa exatamente como eu. Nesse quesito, tipo assim, como que a gente vai falar de uma coisa que é tão importante, então a gente, tipo, por enquanto, a fábrica está fechada. Sim. Mas ela está aberta, entendeu? Ela só está, tipo assim, está na pandemia. Sim, está na pandemia. Vocês são casados? Vocês casaram no papel? Como que é? Vocês moram juntos? Vou até mostrar aqui. Sim, casamos com uma festa para 100 convidados. O nosso casamento foi, teve tudo que teve direito, make-off no Copacabana Palace, a igreja foi a mesma igreja da escola que eu estudei. Que os seus pais casaram, né? Que meus pais casaram, que foi a Capela São Vicente de Paulo. E a nossa festa foi no MAC, no Museu do Oscar Niemeyer. E foi tudo incrível. Muitas coisas a gente fez, olha, vou te falar, se tivesse vlog naquela época, eles iam amar a Copacabana. Gente, vocês não tem noção, a unha da noiva, nas semanas pré-casamento, era o auge da feina. E a noiva dormindo no final do casamento também, ia ser o auge para finalizar o vídeo. Mas o que acontece? Quanto tempo a gente está junto? A gente está junto a... Ontem? Hoje? Hoje a gente se conheceu, hoje, 25 de maio. Nos Estados Unidos. Parabéns! Sério mesmo? Sério, a gente se conheceu pessoalmente, no dia 25 de maio. Que foi na noite que você me encontrou? A noite que você foi de intruso no meu aniversário. Na boate que eu ia, que eu ia antes de você. Que eu ia antes de você. E você pagava ainda por cima. E aí, quando ela chegou, ela falou, tudo bem, para ali. A gente se conheceu, primeiramente, por amigas, através de FaceTime, na MSN, né? E aí, nesse dia 25 de 2007, eu fui para uma boate para comemorar meu aniversário, porque meu aniversário caiu naquele ano, numa segunda. E toda primeira segunda-feira, toda última segunda-feira do mês de maio, é feriado nos Estados Unidos por conta do Memorial Day, é dedicado ao memorial das pessoas. Não lembro muito bem a história, mas é Memorial Day. E aí, como era feriado, eu já comecei a comemorar o aniversário na sexta-feira, porque eu sou dessas. E a gente se conheceu. Isso. E aí, foi ódio à primeira vista, mas tem um vídeo sobre isso, que a gente pode deixar linkado aqui. E também tem um vídeo do nosso álbum de casamento, que eu também vou deixar aqui linkado nos cards, tá? Ah, é, porque aí você já acompanha tudo. Isso. Então, a gente tem quantos... A gente se conheceu em 2007? 2007 para 2020, 13. Não. 2007 mais 13, 2020. A gente se conheceu em 2007. 2007 ou 2006? 2007. Ih, gente, peraí. Tá vendo que bom que nem ela sabe. Mas é porque na minha cabeça não parece. Tranquilo. Isso, 2020 menos 2007. 13. Isso, tá certo. 13 anos juntos e casados. Quantos? Oito. Não, amor, nove. Nove. A gente casou em 2010, que é fácil de fazer a conta. Ah, é, a gente casou em 2010. Dia 28 de novembro. De novembro. Gente, eu sou péssimo com data. Eu sou péssimo. A sorte que a Fran não é... A Fran mais ou menos de data. Você não é tão boa assim. Tipo assim, meu pai é muito bom. Meu pai sabe a data de todo mundo. Sim. De história, né? Essas coisas. Eu sei das minhas coisas. E aí é isso. A gente tá junto. A gente se conheceu em Michigan. A gente se conheceu... A gente tava fazendo intercâmbio. A gente se conheceu lá porque a Fran é de uma cidade de 3 mil habitantes chamada Yomere, em Santa Catarina. E eu sou de Niterói, de uma cidade com 500 mil habitantes. É isso? Mais ou menos. E aí a gente se conheceu lá e tarará. E aí o resto vocês já sabem. O que mais que vocês sempre perguntam é... Ah, outra coisa que sempre perguntam é se a gente gostaria de ter um bichinho de estimação. E aí a gente ama. A gente ama. As duas famílias, a minha família e a família da Fran sempre tiveram bichinho de estimação. Sim. Minha mãe ainda tem... Eu fui criada com 3. Minha mãe ainda tem... A gente teve dois. O Maico, que durou 21 anos, o nosso Fox Paulistinha, e o Elvis, que tá aí por uns 13 anos. Não, mas eu fui criada com 3 ao mesmo tempo. Eu e os cachorros. Sim, e outra visão, assim. A Fran com o cachorro no quintal. Na piscina. A gente tem uma foto com os cachorros, eu e os cachorros na piscina. Naquelas piscinas de... Tony. Tony. É, Tony. Sei lá. Tony. Tinha os peixes na piscina. E aí, falando do animalzinho de estimação, a gente tem muita vontade de ter um aqui em casa. Só que o que acontece? Antes dessa história toda, desse mundo louco, a gente viajava muito. Vocês que assistem a gente, tem várias playlists. Nossa Conta da Luz, gente, era super barata. É, a gente só vivia em um hotel. Era muito barata a Conta da Luz. Teve uma época que a gente viajou, teve uma temporada que a gente viajou tanto, que eu falei assim, Fran, a gente tá chegando aonde, né, Fran? Agora a gente tá em São Paulo. Gente, sério. Eu achei que a gente já tava no Rio. Era um looping. Essa edição foi uma vez que a gente ficou em 45 dias, a gente ficou 4 dias em casa. Só que era tipo assim, teve um dia que a gente ficou 24 horas, tipo, foi o tempo de chegar em casa e trocar de mala pra horas depois ir pra outro lugar. e tiveram várias viagens emendadas, tipo... Tipo, em 15 dias a gente fazia 5 estados. Em 15 dias a gente fazia 5 estados. Era uma coisa louca. Teve Belo Horizonte navegantes, assim, tudo muito louco, assim, mas enfim, a gente era super feliz, a gente ama viajar e tudo bem. Então por isso que a gente nunca teve um cachorrinho... Porque como que a gente vai ter um cachorro pra deixar ele em hotel e não cuidar bem? Essa não é a minha intenção. Não, essa é a minha visão de cachorro, de animal, de estimação. É uma companhia e assim, a gente quer ter, mas eu acho que ainda não é a hora e a gente pensa muito também em adotar. Então é uma coisa que vai muito além, a gente gosta de certas raças, mas assim, hoje o cachorro que a gente mais queria ter é o cavalier, né? Que desde que a gente se conhece a gente falava dele. É muito engraçado essa lacuna porque um dia a Nina tava aqui em casa e a Nina falou ah, eu quero ter um cachorro. Aí a gente falou assim, cara, a gente quer também e a gente segue um Instagram que enfim, a gente segue escondido, a gente não conta pra ninguém. Aí a Nina falou assim, ah, eu também. Aí eu falei, não é possível que o cachorro que você quer é o mesmo que a gente quer. E aí a gente foi tipo criança de jardim de infância, falou um, dois, três e já. E mostrou. Era o mesmo Instagram e era a mesma raça. E aí ela falou assim, opa, eu vou começar a correr, eu quero comprar um cachorro. Vou comprar antes de vocês. E aí ela comprou na próxima semana, comprou a Zara e depois comprou o museu. Eles são lindos, assim, é uma raça que eu amo, mas eu hoje em dia, eu acho que, assim, eu posso mudar de ideia de novo, mas eu acho que eu não compraria uma raça, sendo que tem um monte de bichinho. Eu não comprei. uma pessoa de um carinho desse querendo doar pra gente. Se quiser doar. É, que às vezes não tem pra quem. Tradução, porque o que acontece? A gente vê aí vários casos de pessoas com cachorro de raça doando. Sim. Porque não gostou, porque o cachorro fez cocô no chão. É. Tipo, achando que o cachorro vai fazer fotossíntese. É, porque o cachorro vai fazer cocô e vai limpar, né? Não é assim que funciona. Então, assim, tem muita gente que acaba doando cachorro de raça também. Vai o quê, né? É, a gente não pensou muito sobre isso, eu acho que não é o momento, assim, de fazer um investimento desse tipo e nem o momento pra gente ter disponibilidade pra cuidar, porque é um membro da família. Pra mim, o cachorro é um membro da família. E a gente pensa que esse não é o momento, porque pra gente, pra Paulo também, ele foi criado com um maio, durou 21 anos o cachorro dele. Quando ele morreu foi tipo o velório total, assim, todo o velório do luto, todo mundo assim, Maico em memória. É. Quase tipo, cortejo. Eu tive várias perdas, então assim, pra mim, perder animal de estimação foi, assim, muito complicado, porque eu perdi alguns e uns doeram mais do que outros, então a gente não tá nesse momento, porque pra gente ter um animal de estimação, um cachorrinho, seja o que for, né, a gente tem preferência por cachorro, é como se fosse um membro da família. Então, por enquanto, não teremos esse momento. Não temos esses planos. Gente, eu acho que foi isso. Respondemos aí as principais perguntas, perguntadas, dessas redes sociais sobre a gente. Isso. E é isso, gente. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários o quê? Se vocês tiverem outras perguntas, outras desse nível, assim, curiosidades, que a gente pode fazer um FAC 2 e responder outras perguntas de vocês. Tá bom? Um beijo, dá um like, dá seu like, se inscreve no canal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma